Gente, eles fizeram uma corrente dali até ali, que é o Porto de Santa Cruz, que é lá em Rente Herói. Eles colocaram uma corrente, que aqui é a única entrada para qualquer lugar aqui dentro, cara, é aqui. Ah, é? Aqui é barco. Ali, na ilha das 4 de novembro, ali tem uma prisão ali embaixo. Na época da ditadura eles chegaram a levar um monte de pessoas ali. Imagina, agora vamos pensar um pouco mais, imagina o submarino. Imagina o submarino, o joelho é marido. O lagartinho, vai lá em Rente Herói. O lagartinho, vai lá em Rente Herói. O lagartinho, tá sentindo o teu bicho, mano. Ali, ó. O cara tá dando a lua ali, ó. Você sabe que tem uns macaquinhos aqui? Não, mas aqui lagartinho é chapado. O lagartinho só tá dando um rolê ali, ó, olha. Imagina quantos submarinos já não entraram no palácio. Essa baixa aí, ó. Imagina que esses caras não fossem diversos. Imagina que esses caras não fossem diversos.